Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito bonito pro vídeo e pro canal, beleza? E se esse vídeo aqui chegar, mano, se esse vídeo aqui chegar a 15 mil likes até o próximo vídeo de Pokémon XY, eu vou fazer um vídeo, mano, especial de Pokémon XY, que não vai ser de meia hora, vai ser de quase uma hora, velho. Então vamos arrebentar o botão de like e se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo, demora, galera? Então se inscreve no canal, manda pros seus amigos, pras suas amigas, pra todo mundo e é nóis, demora, galerinha? Ativa o sininho aí embaixo também e é nóis, valeu, falou e tchau. Meu tio, a gente já tá voando faz muito tempo, a gente não encontrou nada até agora. Eu estou sentindo uma grande energia daqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, aqui meu pod ficou preso uma vez. Meu Deus, tem um Mega Blastoise ali. Meu Deus, vamos enfrentar ele? Mas por que que teria um Mega Blastoise aqui? Qual o sininho? Finalmente encontraram a nossa base, então, né? Ai, não, não, esse cara de novo, não. Não, vamos enfrentar esse Mega Blastoise logo, vai. Ai, eu acho que a gente não vai conseguir não, Mewtwo. Vai, 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 vai. Então era por isso que eu tava sentindo essa energia forte daqui, então. Era isso mesmo. Então ele tá colando mesmo os Pokémons, ele tá conseguindo Mega Evoluir eles. Ai, a gente tá ferrado. Meu Deus do céu, calma, calma. Vai, meu tio, eu confio em você, vai. Você não consegue Mega Evoluir. Você não consegue Mega Evoluir, mas você vai conseguir. Calma, 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 calma. Ai, que droga. Vai, vai. Boa, boa, boa. Não dá. O Blastoise já foi, o Blastoise já foi. Tá, calma, calma. Vamos dar uma olhada aqui, o que tem por aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Por que tem um Venossauro ali? Meu Deus do céu. O exército dele é só de Mega Pokémon, Mewtwo. E agora, o que a gente faz? Ai, calma, calma. Vamos tentar enfrentar. Calma, calma. Quero ver vocês conseguirem. Ai, maldito. Calma, calma, calma. Calma. Vai, vai, vai. Boa, boa. Esse cara tá me... Ataque psíquico. Vai, 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 vai. Vai, Mewtwo. Boa, boa. O Venossauro também já foi. Tá, tudo bem. Será que vai ter mais alguma coisa aqui? Eu tô... Ai, meu Deus do céu. Minha mãe tá aqui, será? Cadê esse cara? Ele vem e fala e some daqui. O meu pai já ficou preso aqui há algum tempo atrás. Calma. Cadê a minha mãe? Eu sinto uma tensão, parece. Eu sinto uma tensão aqui dentro. É muita proteção mental aqui. Calma, mas esse lugar deve ser muito grande por dentro. Ai, que cara... Meu Deus, tem o Mega Charizard agora também. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Me tira daqui. É minha mãe. É minha mãe. Meu Deus. Calma, calma, calma. É minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Filho. Calma, mãe. É quem? Ai, calma, calma. Vamos derrotar só esse... O tempo está se esgotando. O tempo de quê? O tempo de quê? Não faça nada com ela, por favor, Mewtwo. Ai, meu Deus do céu. Você é um verdadeiro fracasso mesmo, né? Ai, vai... Beleza, beleza. Me tira daqui. Calma, 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 calma. O que está se esgotando? Que tempo? Tic-tac, tic-tac. O tempo está se esgotando. Tempo de quê? Sua mãe está em perigo. Eu estou vendo ela, estou vendo ela. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Mãe, 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 mãe. Ai, mãe, 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 mãe. Como que eu tiro daqui, mãe? Como que eu tiro daqui, Mewtwo? Pelo amor de Deus. Espera, eu vou usar um... Tira daqui, por favor. Vou tentar usar um poder mental aqui. Mas eu acho que não vai... Ai, meu Deus do céu. Mãe, me ajuda a quebrar também, mãe. Ai, meu Deus do céu. Eu estou tentando, filho. Ai, meu Deus do céu. Pai, mãe, me ajuda. Ai, eu tenho que conseguir fazer alguma coisa. Mãe, o que aconteceu? Você não conseguiu se defender? Você tem Pokémon lendário, mãe. Filho, eu estava dormindo. Mas você não pode dormir mais, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, me tiro daqui. Estou quebrando. Tá, mãe, vamos embora, vamos embora. Vamos embora daqui. Por quê? Vamos embora, vamos por quê? Calma, mãe. Filho, só... Corre. Ai, ai, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. O que foi isso? Meu Deus. Mãe, você quase morreu agora, mãe. Meu Deus do céu. Tá, vamos tentar encontrar o papai e o meu irmão. Mãe, ele deve estar aqui dentro. Você viu ele em algum lugar? Não, filho. Eu não vi nada. Foi quase, hein? Ai, meu Deus do céu. Meu tio, você está sentindo o meu pai, o meu irmão, alguém aqui dentro? Você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Ai, meu Deus do céu. Calma. Vamos entrar aqui, mãe. O que ele te falou, mãe? O que ele te falou? Ele não te falou nada? Estou cansada. Não, calma, mãe. Calma, mãe, calma, calma. Você não viu, papai? Você não viu o X-Burger? Você não viu nada? Eu não vi, eu não vi nada, filho. Ai, meu Deus do céu. E agora o que a gente faz? A gente tem que ir embora daqui. Não consigo ver nada. A gente não pode ir embora assim. É o meu pai, mãe. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que é isso? Mãe. Ai, meu Deus. Filho. Meu Deus. Meu Deus. Ele conseguiu me colocar num lugar. Onde que eu estou? Ai, meu Deus do céu. Que lugar é esse? Mewtwo, onde eu estou? Olha... Como que ele... Parece que ele te transportou para um lugar. Eu sinto a força dele mais perto. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou conseguindo achar nada. Que lugar esquisito é esse? Ai, meu Deus. Vem até mim, garoto. Ai, você está... Ai, eu vou. Eu vou. Ai, que cara. Calma, calma. Que... É com isso daqui que ele está teletransportando eu. Calma, que eu tenho que achar esse cara agora. Ai, cadê minha mãe? Não é possível que ele pegou ela de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estava num lugar meio verde. Onde que eu vim parar? Eu não sei. Como é que a gente parou aqui? Calma, calma. Eu teletransportei vocês porque eu meio que senti a mente do pai de vocês. Por aqui. Ai, mas ele é meu pai só, meu tio. Ele é marido dela. Sim. Ai, tá. Mas... Cadê ele? Está por aqui. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele? Por que tudo aqui é roxo? Será que tem alguma coisa a ver com o meu tio? Ai, meu Deus do céu. Não sei. Tomara que não, né? Ai, meu Deus do céu. Calma. Será que ele está por aqui? Mãe. Mãe, 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 mãe. Amor? Pai, 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 pai. Eshi. Levanta. Levanta. Ele... Será que ele está morto, mãe? Não, ele não está morto, tá? Mas por que ele não responde? Ele... Parece que ele nem ouve a gente. Pai, por favor, ouve. Eshi, fala comigo. Ai, meu Deus do céu. Cadê meu filho? Cadê... Cadê o Chisburgo? Ai, meu Deus do céu. Pai, por favor. Eu não sinto o seu irmãozinho aqui. Você não sente ele? Não. Ai, meu Deus do céu. Ih, meu pai está morto. Será? Ai, meu Deus do céu. Ai, mãe, 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 mãe. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Você nem me viu aqui, né? Ai, o que você está fazendo aqui? É a primeira vez que eu te vejo pessoalmente. Ai, meu Deus do céu. O que você fez com o meu pai? Ele está morto? Não. Ele está num pequeno sonho psíquico que eu deixei ele infinito. Lá no sonho dele parece que está brincando com você e tal. Mas, na verdade, ele está inconsciente. Tirei ele desse sonho. Pelo amor de Deus, para. Ele não merece isso. Não. Ai, o que você quer? O que eu vou ter que fazer para você tirar ele desse sonho? Você já sabe. Não. Você tem que obedecer minhas ordens. Não, não vou fazer. Eu vou te derrotar para tirar ele desse sonho. Sim, você tem que obedecer minhas ordens agora. Não vou obedecer. Meu tio, meu tio, meu tio. Você não consegue tirar meu pai desse sonho? Não consigo. O poder dele parece maior. Ele parece ficando mais forte a cada segundo. Ai, meu Deus do céu. E cadê o meu irmãozinho? Seu irmãozinho não está aqui. Seu irmãozinho está em outro lugar, porque eu tenho maiores planos para ele. Ai, meu Deus do céu. O que vai fazer? Tá, então. Quer dizer que a batalha começa agora, então? Sim. Nossa batalha vai começar. Meu tio, você está preparado? É agora ou nunca. Ou a gente vai ganhar dele ou a gente vai morrer. Vamos. É agora ou nunca? Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver ele tentar. Ai, mãe. Se eu perder essa batalha, você corre para muito... Você não vai perder. Você corre para muito longe, tá bom? Eu não vou correr. Não, você vai correr, mãe. Eu não vou correr. Pelo menos alguém de nós tem que ficar vivo, mãe. Não. Tá. Eu acho que eu estou preparado. Tá, mãe. Se eu morrer, eu te amo, tá bom? Você não vai morrer. Tá, mas se eu morrer, eu te amo, tá bom? Você fala para o Cheeseburger. Você não para de procurar ele, tá bom? Filho, você não vai morrer. Ai, tá bom. Eu vou com você. Não, então fica aqui, mãe. Meu tio, fala para ela ficar aqui, meu tio. Fica aqui. Sério, mãe. Não tem por que dois de nós morrer. Tá pronto? Dois. Dois numa cajada só. Tá pronto, meu tio. Eu estou pronto. E eu estou pronto também. Então tu vai. Vai, meu tio. Vamos lá. E aí